E olha, o secretário de saúde de Rio Preto e médico também, o Arnaldo Almendros, ele é um ex-secretário de saúde, melhor dizendo, teve 680 mil reais em bens bloqueados por descumprir jornada de trabalho no SUS. Investigações do Ministério Público Federal mostram que o médico registrava a entrada e saída, mas não permanecia em unidades de saúde no horário integral do expediente. Desde julho de 2016, já desvinculado do comando da pasta, ele prestava serviços ao SUS. E embora descumprisse as jornadas de trabalho, ele recebia integralmente os salários. Daquela época, até agosto do ano passado, ele teria fraudado o controle de ponto de 164 dias. Olha só, segundo o MP, ele, em vez de atender a população, o médico se dedicava a atividades particulares no consultório dele e também em uma universidade, mas recebia dinheiro público para isso. A conduta do ex-secretário passou a ser investigada a partir de denúncias de pacientes do SUS. A assessoria do ex-secretário informou que o processo corre em segredo de justiça e que o médico ainda não foi informado. Ele vai se manifestar e esclarecer os fatos à imprensa assim que os documentos forem entregues a ele.